Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu gostaria de falar a respeito do tal do perfeccionismo. Eu já falei do perfeccionismo debilitante, eu tenho um vídeo a respeito disso, mas eu acho super válido, justo, a gente também abordar o perfeccionismo saudável e saber diferenciar entre os dois. Agora, vale a pena que eu fale uma coisa, tá? Tudo bem, Flávia? Tudo bem, William? Vale a pena falar o seguinte, eu mesma, eu não sigo o nosso sistema moral. Talvez em algum momento eu possa fazer um vídeo explicando o porquê. Então, muitas das coisas que as pessoas, de forma geral, acham que são certas ou erradas, eu não interpreto dessa forma, tá? Eu vou falar como que eu interpreto. Eu acredito que as coisas não são intrinsecamente boas nem ruins. Eu acho que o que vai gerar uma consequência positiva ou negativa na nossa vida é o relacionamento que a gente tem com aquilo. Então, por exemplo, uma pizza não é nem uma coisa boa nem ruim. Se o seu relacionamento com a pizza for um de compulsão, então você vai gerar consequências pesadas pra você, ok? Agora, se você tem um estilo de vida saudável e aí no final de semana você se reúne com os amigos pra curtir uma pizza, um vinho, pô, eu acho que vai gerar umas consequências bem legais pra você. Então, é por aí que o meu pensamento vai, ok? Não tem esse negócio de certo e errado, não tem bom ou ruim. Tem o seu relacionamento com aquilo, né? Então, bora lá. Para pensar do jeito que eu penso, que não é seguindo o sistema moral, eu só posso tomar decisões do que é certo e errado pra mim, momento a momento. Porque cada momento traz um mix único de elementos que eu só vou conseguir navegar estando lá no momento, não é? Então, faz-se necessário, pra que eu consiga navegar esse momento, faz-se necessário eu estar realmente presente, alerta, aqui, entendeu? Porque daí, estando aqui, alerta, eu tenho acesso às minhas intuições, minhas sensações internas, meus pensamentos, eu sei o que tá acontecendo, aí eu tenho informações pra eu tomar uma decisão que vai ser adequada pra mim, não é? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, rapidinho. E aí, estando presente momento a momento, eu uso essa presença pra observar as sensações que existem dentro de mim, conforme eu vou interagindo com cada coisa. E assim, eu vou definindo se o meu relacionamento com aquilo está saudável ou tóxico. Por quê? Por exemplo, digamos que eu tenho um relacionamento, como com a mãe narcisista, onde tem uma parte em minha... Gente, eu tô suando que nem uma porca. Espero terminar esse vídeo rápido pra não continuar suando assim, mas enfim. Quando você tá num relacionamento tóxico, você tem uma parte do seu cérebro que fica tentando explicar pra você mesma, não, tá tudo bem, fica minimizando a situação, não é? Mas, se você observasse as sensações internas, e não que a sociedade fala que você tem que pensar sobre a sua mãe, você ia observar que as sensações estão de angústia, taquicardia, de distância, 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 não é? Então, eu dou esse exemplo porque... Pra mostrar como não funciona o tal do sistema moral tradicional do que é certo e errado pra mim, não é? Então, tendo falado isso, vamos voltar ao tal do perfeccionismo. Sendo assim, o perfeccionismo, ele não é nem bom, nem ruim. O perfeccionismo é apenas a tendência a ter altos padrões pessoais. Eu sou uma pessoa altamente perfeccionista, mas eu sou uma perfeccionista saudável. Eu não era antes. Antes era tóxico, mas também tinha o saudável antes. Então, vamos fazer uma comparação entre o perfeccionismo saudável e o tóxico pra que fique uma situação que vocês consigam navegar, não é? Então, bora lá. O saudável, a gente sente empolgação em evoluir. O que te faz atingir aquele alto padrão é que você gosta da sensação de expansão. Quando você aprende coisas, percebe a sua evolução, você se empolga e se sente viva, não é? E por isso que você vai ansiando por desafios e níveis cada vez maiores, mais altos. É simplesmente pra você conseguir realizar o seu potencial no planeta Terra antes de morrer. A gente tem como a sementinha que tem dentro de si o DNA da vida, da expansão. Você também tem, entendeu? Então, tem uma parte do perfeccionismo aí que é só essa sementinha de luz dentro de você querendo se manifestar e querendo expansão, expansão e mais e mais e mais e mais. Se te faz te sentir viva, tá ótimo, é saudável. Já o perfeccionismo tóxico, ele te preen... O que você sente não é essa empolgação, você sente terror de cometer um erro. Então, quando vem o desafio, em vez de você encarar aquilo do jeito que uma criança encara, brincando, caindo, voltando, porque não, eu quero aprender, caindo de novo, voltando, sem ego, sabe? Só lá no foco, porque eu quero aprender, tá muito legal, tá interessante, tá empolgante. Já no perfeccionismo tóxico, você é movida por um medo de nunca ser boa o suficiente. E é por isso que você tem sempre que tá atingindo altos padrões. Pra que os outros falem pra você, você é boa, você é boa, você é boa, você é boa. Viu como é diferente a motivação? Então, assim, no perfeccionismo saudável, você consegue, de acordo com o seu momento e com o que faz sentido naquele momento, alternar entre a mentalidade de feito é melhor do que perfeito, ou progresso e não perfeição. Porque existem casos onde o seu foco tem que ser feito é melhor do que perfeito. Quando você tá empreendendo, por exemplo. Ou quando você tá começando a aprender qualquer coisa, você não vai conseguir perfeição, minha gente. Não é? Inclusive quando se trata de administrar as nossas emoções. Se a gente tá aprendendo, existe uma diferença entre entender algo intelectualmente e já ter as ferramentas pra agir de outra forma. Então, faz sentido você se perdoar bastante quando você não tem habilidades ainda, não é? E aí você entra no feito é melhor que perfeito. E a boa perfeccionista saudável, ela vai se perdoar 100% das vezes quando ela está começando a fazer algo porque ela sabe que ela só vai conseguir ficar excelente naquilo se ela passar pelo início. Então, a perfeccionista saudável se perdoa, se perdoa, se perdoa, cai, 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 aí empolgadaça que ela já tá cometendo os erros e que isso vai fazê-la ficar melhor. Já a perfeccionista tóxica, não. Ela não consegue entender que tem momento que o objetivo é feito é melhor que perfeito. E quando você já tem habilidades, aí você pode se empolgar na perfeição, você entendeu? Então, pra ela, não. Todos os momentos são 100% perfeição. Não tem oscilação. E se você não for perfeita, aí sim vai ter punição. Aí a pessoa vai lá, pega o seu chicotinho preferido, se chicoteia, fala mal de si mesma, fica energeticamente exaurida, depois tem que se jogar na cama três dias e não produz nada. Bom, meus amores, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão do que é perfeccionismo tóxico e o que é o saudável, porque o saudável é da hora também. É muito bom ser uma perfeccionista saudável. Eu adoro aprender coisas e atingir níveis mais altos de voo, não é? Me fale se você teve algum insight, me fale como é que anda o seu perfeccionismo, como é que você está ressignificando ele para que vá de tóxico para saudável. Me fale se você tem alguma dúvida, se você gostou do canal, inscreva-se na minha lista. Ela está, o link está na descrição deste vídeo e este mês vai ter o workshop Entre no Seu Poder. Fique ligada, porque eu também vou comunicar no canal e também através desta lista, tá bom? Então vai ser para o final do mês. Quem tem interesse, já se programem aí. Se você curtiu o vídeo, então compartilhe, ele pode ser útil para alguém, não é? E a gente continua o nosso bate-papo por aqui. Dê um like também, eu sempre esqueço. Tem tantas coisas que eu tenho que falar no final do vídeo. E é isso, gente. Me falem, como sempre, das suas experiências, porque eu amo ler o que vocês escrevem. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.